Eu peguei uma pessoa de mente fechada, eu assumindo meus B.O., contando minha experiência, passando, pra ensinar, pra falar, a minha perder virgindade foi horrível, eu expliquei, falei lá, tem que ser com uma pessoa especial, tem que usar camisinha, tem que se cuidar. E, cara... Sabe que pra perder virgindade tem que usar camisinha, não machuca mais? Óbvio que tem que usar camisinha, tá louco? A não ser que você vá perder a virgindade com seu marido. Não, assim, com namorado, por exemplo, porque eu tirei a virgindade também, eu perdi com camisinha, mas depois, por isso que eu tô fazendo essa pergunta, depois que eu parei pra pensar, teria sido mais fácil se eu tivesse feito sem camisinha, mas depois colocado, eu quero dizer, depois de ter tirado a virgindade, entendeu? Porque, assim, o que eu quero dizer, a mulher... É, mas aí você faz os exames, mas é que, assim, é foda porque eu falo sobre sexualidade, então eu não posso induzir o povo a transar sem camisinha. Sim, concordo. Seria muita irresponsabilidade na minha parte. Sim, sim. Então, quer transar sem camisinha, faz os exames antes. Mas você entendeu a minha perspectiva sobre isso? Caralho, tá aí, tem um monte de doença, sim, entendi. A mulher, no medo, ali no momento, ela vai secar a camisinha. Não, não, eu perdi a virgindade com camisinha, não vai secar o tanto de sangue que sai. Você já tirou alguma virgindade? Já. E saiu sangue? Sim. Então, olha. Mas não dessa maneira, assim. Não, o meu molhou pra muito. Mas, assim, sai sangue, daí lubrifica, mas, claro, você tem que deixar ela com muito tesão. Ela não vai ficar seca. Se ela estiver nervosa, é só não comer. Mas tem que comer. Se ela estiver seca, ela não quer transar. Você não consegue deixar ela molhada o suficiente, é que você não deixou ela com tesão. Você acha que não? Eu acho que isso faz sentido, porque... Se não deixou ela com tesão é porque ela não quer transar. Daí, às vezes, ela transa sem vontade, só pra satisfazer. Daí tá seco, dói, machuca, assa. E a mulher transa sem vontade, só pra satisfazer o macho. Sim. No casamento, né? Pra manter o casamento, essas coisas. Que não, cara, vocês têm que entender o lugar de vocês, de fala de vocês. Entender, saber deixar uma mulher com tesão. Porque muito cara fala, eu sou muito boa, a melhor chupada do mundo. Chega lá, uma língua seca, não sabe chupar, eu falo, pelo amor de Deus, já gozei. Uma cara de puta. Sai daí, gozei. Com licença. Não tem nenhum nada, nenhum baba, nada. Como que o cara... Ai, cara, tem que saber, chupar. Só que assim, na hora ali, eu não vou mais ensinar. Eu tinha paciência antes, agora eu não tenho.